Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno Missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católico de Verdade. Hoje com a voz um pouco complicada, mas vamos anunciar mesmo com a voz mais fraca. A palavra de Deus está no Evangelho, de Mateus 11, do 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Aqui nós podemos caminhar para dois lados. O primeiro lado de um fardo ser os pecados que nós herdamos ali, o pecado original. E o outro é o fardo que era depositado pelos judeus, com a lei, aquela lei de mais de 600 coisas que se precisavam cumprir. Aquilo ali era um fardo para todo judeu. Jesus, quando ele vem, ele destrói tudo isso, no sentido de isso é uma ilusão. Não adianta nada seguir a lei se você não tem um coração mudado, convertido, um coração que ama. E é isso que Jesus quer nos dizer. A lei engessava os irmãos. A lei era um fardo para os irmãos. Vem Jesus e no sermão da montanha, ele nos ensina o caminho. Sede misericordioso como o vaso pai é misericordioso. E assim por diante. Jesus, o que ele mostra com essa passagem aqui? Que, a partir de agora, aqueles que quiserem realmente serem de Deus, seguindo Cristo, eles não terão mais aquele fardo mentiroso. Mas, a partir de agora, terão o fardo da verdade. É muito complicado essas regras, principalmente quando quem deveria seguir, quem deveria viver, já não vive. Jesus, ele é o que mais denunciava toda essa situação. Ele chegava nos doutores da lei e nos mestres e falava assim, Vocês são guia, cego, guiando outros cegos. Justamente por quê? Porque o que se era pregado ali não era vivido. E aqui nós temos uma coisa muito importante para nós. Pegando esse gancho, nessa colocação que eu acabei de fazer. O testemunho de vida, ele é crucial na vida do católico. Por quê? Quantas pessoas nós escutamos se queixar de que tem irmãos que o cumprimentam na igreja e fora da igreja não o cumprimentam? O que isso quer dizer? Primeiro que é sem educação mesmo. E segundo é que a pessoa, ela não testemunha com sua vida o que deveria ser testemunhado. Todos devemos testemunhar com as nossas atitudes no dia a dia, se realmente o nosso coração é um coração convertido ou não. Abra um parênteses. É óbvio que terão momentos que nós estamos propícios a perder a cabeça. Há momentos que nós estamos propícios a pecar mais do que em outros momentos. Óbvio, eu aqui testemunho que a oração nos deixa muito mais fortes para enfrentar essas tentações. Mas, uma hora ou outra, o inimigo que é mentiroso, o inimigo que quer nos enganar para que nós caiamos, ele pode conseguir nos ludibriar. Entenderam? Então, Jesus quebra toda essa hierarquia judaica de leis. Leis que muitas vezes eram leis humanas. Jesus fala assim, a partir de agora é espiritual. A partir de agora é Deus. Entenderam? Acabou aquela religião de aparência. Esse é o grande X da questão. A religião de aparência. E Jesus elimina com isso. Por quê? Porque ele fala que ele conhece o nosso coração. Se Jesus conhece o nosso coração, a aparência humana não tem serventia de nada. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe os nossos pecados. Então, é muito simples. Jesus desburocratiza toda a religião judaica que era muito cheia de normas. E eles mesmos não cumpriam essas normas, mas queriam que os outros cumprissem. Aquele negócio do que tem um ditado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, o cara tem culpa no cartório e quer falar. Mas, aqui, uma outra coisa, já finalizando essa meditação. Porque sou manso, humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Quantas almas nesse mundo nós vemos que são almas perturbadas pelo pecado ou pela necessidade do prazer. E aquele que é manso e humilde, que é Jesus, ele pode dar um descanso para nossa alma. Quem, isso é óbvio, que não tem problemas. Todos temos problemas. E tem horas que nós precisamos descansar. E nada melhor do que descansar no colo do Senhor. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.